O segmento do Clube da Fraternidade, que mantém a elissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Eu estou hoje muito bem acompanhada, aqui à minha direita, a Luísa Iguigina. À minha esquerda, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. Apresado ouvinte, o nosso programa, como já disse, é interativo. Então você pode ligar, participar. O telefone é o Código do Rio de Janeiro 21, porque agora tem que falar, porque o programa está sendo ouvido. No Brasil, tudo. Então, tem gente que gosta de ligar. Então, Código 21, telefone 3386-1400. E aqui a gente diz o nome de quem vai atender. É a Cheilinha. Então você vai ser atendido pela Cheilinha. Só que ela é uma só. Então tem gente que reclama. Ah, eu ligo, está ocupado. Coitada da Sheila. É muita gente para ela atender. Então, você pode ligar, mas tem uma facilidade também. Você pode participar pelo WhatsApp. O WhatsApp, o número é o 984867633. 984867633. Ou também, é possível que você participe diretamente pela internet. Você é internauta, pode ouvir, assistir o nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, em www.radioredojaneiro.am.br. Está aí o nosso mexão colocando esses sons para você identificar. E você também, pela internet, agora, pelo smartphone, você não precisa mais de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro no seu smartphone diretamente acessando o site da rádio. www.radioredojaneiro.am.br Vai lá e tem a opção Ouça ao Vivo. E você vai poder ouvir sem a necessidade de nenhum aplicativo. E também, claro, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, agradecemos toda segunda-feira. Não canso de agradecer porque a divulgação da rádio tem sido muito intensa pelo Facebook. Às vezes tem ouvinte que só falta me bater e falar assim Você só fala em Facebook. Isso é um absurdo. Não é isso, gente. É porque o Facebook possibilita que outras pessoas de outros estados, de outros países, tenham acesso e conheçam a rádio. Na semana passada, nós tivemos aqui a participação de companheiros da Igreja Evangélica. Tem pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, mas que param para dar uma olhadinha. Um amigo compartilhou. Vamos ver o que é isso aí. Já que compartilhou, vou dar uma olhada. E a pessoa acaba gostando, acaba se interessando em ouvir e participar. Então, curta, comente e, sobretudo, compartilhe. O nosso programa sempre tem uma média de mais de 100 compartilhamentos. E isso é muito positivo porque tem alcançado cada vez um número maior de pessoas. Sem mais delongas, o nosso tema de hoje é um tema interessantíssimo. Nós vamos falar da terapia espírita do passe. E para servir de base, vamos ler um texto muito bom que está no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, diz aqui o Emmanuel, o título é O Passe. Ele começa fazendo uma citação bíblica em Mateus 8, 17. Que diz o seguinte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, uma citação aí a Jesus, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 17. E o Espírito Emmanuel comenta essa passagem dizendo o seguinte. Meu amigo, o passe é transmissão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, tristeza e amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes, detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro a ti mesmo com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te cercam. O mal é sempre a ignorância e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Continua, emano. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também o gasto de forças e não deves provocar o despêndio de energias do alto, com infantilidades e ninharias. E termina, emano. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições. Jesus, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós. Porque de conformidade com as letras sagradas, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Emano. Belíssima página. E serve aí para muita, muita reflexão de todos nós. E a pergunta da produção do programa, que será respondida agora pelos nossos debatedores, Aluísio Guiggino, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira, é a seguinte, o que é o passe espírita? Quando a gente fala isso, a gente fala, ó, tem passe espírita, tem passe não espírita? Então, já começamos por aí. E você também, que está nos ouvindo, pode participar, contando as suas experiências em relação a esse tratamento que é oferecido na Casa Espírita, que é o tratamento pelos passes. Se você já teve alguma experiência que vale a pena ser relatada, se você se sente bem quando recebe o passe, se você já obteve alguma cura, enfim, compartilhe conosco, conte a sua história e nos auxilie a fazer o programa. Aluísio Guiggino, o que é o passe espírita? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nosso abraço a todos que nos ouvem pela emissora da Fraternidade. Nosso abraço aos companheiros aqui da mesa. E vamos conversar a respeito desse tema que é muito importante e que contém uma quantidade de dúvidas muito grandes por parte daqueles que conhecem e daqueles que desconhecem a doutrina. Vamos conversar um pouco a respeito. O passe espírita, na realidade, ele é conhecido e divulgado pela doutrina como sendo um passe misto. O que é isso? É aquele passe onde as energias do médium passista, aquele que transmite as suas energias para quem recebe, a essas energias são somadas também as energias da espiritualidade através do médium. Então, é um passe misto. O que é o passe efetivamente? O passe é uma transfusão de energias, conforme nós vimos na nossa página inicial, quando Emmanuel diz que o passe é a transmissão de energias fisio-psíquicas. Então, na realidade, é uma transfusão de energia. O passe, de um modo geral, fazendo apenas um apanhado rápido, do resumo, ele tem algumas etapas. Uma delas é a preparação do médium e a preparação daquele que vai receber o passe. Porque, conforme nos diz aqui nessa página, ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Então, tem que haver uma sintonia com aquilo que está sendo realizado. O passe, primeiramente, pode ser, ou pode ocorrer, um passe de limpeza. Então, nessa limpeza, é buscada uma limpeza de energias negativas. E, em seguida, um recompletamento ou uma transmissão de energias positivas, energias saudáveis. Então, isto, de um modo geral, a gente pode, resumidamente, dizer que é o passe espírita. E vamos lembrar que, na criação, tudo é energia. Nós somos energia. E o passe nada mais é do que uma transmissão de energias através da vontade, da mente, do médium e da espiritualidade, beneficiando aquele que o recebe. Vamos também agora ouvir Nelson Tavares respondendo também a pergunta da produção do programa O que é o passe espírita? Seja bem-vindo, Nelson. Antes de qualquer coisa, dar um abraço a todos os ouvintes, também da Rádio Rio de Janeiro, e confraternizar aqui o prazer que eu tenho de estar dividindo espaço com os amigos. Bom, eu vou fazer referência ao livro Consolador, que vai reforçando apenas o que o nosso amigo Aluísio Guiggino acabou de trazer, fazer uma comparação entre a transfusão de sangue e o passe. Lembrando que a transfusão de sangue equivale a uma troca de energias, de renovação de energias físicas, enquanto o passe espiritual, o passe espírita, seria a troca de energias, a revitalização dessas energias no campo também fisiopsíquico. Então, a gente tem o elemento da vontade como indispensável no conduzimento dessas energias psíquicas que vão beneficiar o corpo físico de forma direta ou indireta. Vale lembrar que o passe tem objetivos variados. A gente tem o passe com um objetivo em si mesmo, nos processos de cura, por exemplo, mas também o passe como condição preparatória para diversos outros trabalhos. Então, o passe na doutrina espírita realizado pelo movimento espírita tem diversas funções que a gente vai abordar hoje com algumas particularidades. Mas queria fazer especial menção ao fato de que a doutrina espírita traz algumas padronizações. A doutrina espírita não trabalha com a ideia de dogmas, não trabalha com uma liturgia, mas essa padronização visa a simplificação do procedimento e também a não mistificação porque diversos companheiros fazem do passe uma oportunidade de chamar para si a atenção fazendo com que o personalismo do médium levasse a cura. Quando a rigor, e o Aloysio mais uma vez já fez referência a isso, o passe espírita, por ser misto, ele é tanto a junção da doação de fluidos que o médium tem quanto também aquela que o plano espiritual, que o trabalhador do plano espiritual está cedendo. Assim sendo, seja como for, nunca o trabalho de cura é trabalho exclusivo do médium, que, como a própria nomenclatura sugere, é mero intermediário, serviço, é mero instrumento da vontade do alto. Vamos agora também ouvir, finalmente, nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção o que é o passe espírita. Seja bem-vindo, Carlos Alberto Ferreira. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos debatedores. E eu vejo o nosso querido passe espírita, né, como essa transfusão de energia, e como já foi relatado aqui na mesa pelos nossos companheiros, essa transfusão de energia e que é importante a gente ver também e nos lembrarmos do nosso querido Jesus quando impunha suas mãos para curar aqueles que o buscavam com as suas enfermidades. Então, o passe espírita, como já foi dito, o passe misto, né, onde a energia, né, do médio e a energia espiritual, quando elas se juntam, né, fazendo essa mistura, então dá importância também de todos nós estarmos de, vamos dizer assim, bem nessa situação. É necessário que a questão do passe é um ato de amor. eu me lembro do nosso querido Emmanuel, quando ele diz que naquele momento em que nós doamos esse amor, doamos pedaços dos nossos corações, do nosso coração aos nossos companheiros que necessitam. e a boa afinização entre aquele que está ministrando o passe e aquele que está recebendo o passe. Está receptivo a receber essa energia, está confiante, tem fé, né, e busca essa transfusão de energia para o seu restabelecimento. O passe, na sua importância, como também o nosso companheiro Nelson Tavares também falou, como harmonização para determinados trabalhos. Então, o auto-passe, né, que nós damos para a nossa própria harmonização, enfim, tudo isso é importante, mas saibamos sempre que tenhamos que ter qualidade de pensamento e qualidade de sentimento. isso é muito importante para aqueles que trabalham nessa terapia do passe, porque quando nós doamos a nossa energia, ela tem que estar impregnada de amor e de vontade de servir e ajudar. Eu costumo, quando eu vou dar o passe, eu digo, Senhor, usa-me nesse momento. Aquilo que eu puder ajudar aquele companheiro que estiver necessitado. É assim que eu trabalho com a espiritualidade, amiga, no momento em que nós estamos nos doando nesse trabalho. Hoje vai ficar difícil de eu trazer tantas e tantas participações aqui, mas antes que eu comece também a ser chamada atenção e com toda razão, mandar um grande abraço para todos os ouvintes que estão no famoso radinho de pilha. Tem os radinhos de pilha e já tem os radinhos que são na tomada elétrica. O Carlos Alberto ouve pelo radinho. O pessoal não me perdoa. Você fala disso, mas não fala da gente. E eu ainda fui chamado a atenção também pelo Antônio de Pado Barbosa, que ele falou só, você também tem que mandar um abraço para quem está ouvindo vocês pelo radinho do carro. Mas essa, Luiz, eu só tomo bronca, Luiz. Então, o pessoal que está no Marco Antônio... Eu acho que devem continuar dando bronca. Luiz, eu gosto de que eu tome bronca. Então, o Marco Antônio que está ouvindo a gente, o Marco Antônio sai do trabalho lá, no quartel, militar, pessoal militar é complicado. E vem lá no seu radinho escutando. Tem carros agora que o rádio não tem... Olha a buzina do Michel aí. Tem carros agora que só tem FM, então complica um pouco mais, mas tem muito rádio que ainda é AM, é possível conseguir isso, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente pelo radinho. Vamos aqui algumas participações, vou tentar, é muita gente. Vamos ver aqui. Tem a... Deixa eu ver aqui, a Maria Clara. A Maria Clara disse que o pássamo, o passe, é um bálsamo para o nosso espírito, é um calmante em doses homeopáticas, refrigera, alivia o peso das provações. Gostei, né? Da colocação da Maria Clara que é um ouvinte assíduo a quem nós mandamos um grande abraço. Temos aqui também a Ubiracy Alves da Praça Seca. Ela diz, quero dizer que o passe é muito bom e nos fortalece sempre. Aproveito a oportunidade para dizer que a minha casa espírita, na casa que ela frequenta, ela dá o passe e fica muito contente ao saber que pode ajudar a quem está precisando da nossa ajuda. Aproveitar aí, Aloysio, o Carlos Alberto tinha citado, né? Que Jesus, né? Tinha um quadro lá na casa espírita que eu frequento, que até não está amarrando a parede porque fizeram uma pintura, que aquilo para mim eu acho muito bonito e importante. Meu filho de quatro anos, eu lembro que ele tinha perguntado sobre o quadro, que é um quadro de Jesus impondo as mãos. E Jesus recomendava que a gente impusesse as mãos. Então o passe é uma coisa que qualquer um de nós, me corrija aí, se eu estiver errado, aquela mãe que está com o seu filho ali passando mal, ela pode impor as mãos no seu filho e levar um alívio, não é, Aloysio? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Você abordou corretamente a questão. Eu até preocupado que ele me olhou. Não, não. Nós falamos aqui, e nós três aqui que tratamos do assunto, nós falamos que o passe é uma transmissão de energias, certo? E essa transmissão de energia é feita pela nossa vontade, tá? A imposição de mãos é uma forma, certo, de nós materializarmos aquilo que nós estamos emitindo, certo? Mas se você não tiver essa oportunidade de impor a mão, não tem problema, certo? O seu pensamento, a força do seu pensamento, a sua vontade, essa energia que você emite, ela já é o suficiente para que chegue àquele que está receptivo ao passe para que receba essas energias. Nós temos experiências que foram feitas com minerais, com vegetais, etc., e que mostra uma influência muito grande dessas energias que o nosso pensamento, o passe, é uma transmissão também através do pensamento que exercem sobre esses corpos, sejam minerais, sejam vegetais e logicamente nós que temos 70% de água, né? Então, é por aí. A questão é sempre a preparação para a transmissão de bons fluidos, de boas energias. Vamos lembrar que nós só damos aquilo que temos, certo? Então, essa preparação é importante e através dessa nossa vontade vai chegar àquele que está receptivo, está sintonizado com aquilo que está acontecendo, é o recebimento dessas energias que são extremamente saudáveis. Estamos aqui com uma audiência muito chique, né? A da Mara, lá de Nova York, nos acompanhando. Olha a maravilha que é a internet, a tecnologia, possibilita que a Mara esteja conosco. Ela diz obrigada sempre pelos esclarecimentos, bom programa para vocês. muito obrigado, Mara. Também estamos aqui com a nossa Marta Batista. Marta Batista está nos acompanhando. Daqui a pouquinho ela está se dirigindo à Rádio Rio de Janeiro às três horas. Ela vai apresentar o programa que eu sempre adorei escutar que é o Falando de Espiritismo. Então, Marta Batista, um grande abraço. Nossos ouvintes com certeza vão ficar aguardando ansiosamente às três da tarde para saber qual o tema de hoje. Também agradecer aqui o pessoal do Facebook. Hoje está bombando, como se diz, a Bete Seixas, a Leonilda Duarte, a Gisele Maria Vieira Andrade, a Lucimar da Silva Nascimento que está sempre conosco. Um grande abraço. Jorge Dutra, grande companheira, amigo. A Cris Cascardo, Angela Madeira, Jane de Souza Guimarães, a Isis Be... como é que é aqui? Begni Pérez. É isso, Nelson? Me ajuda aqui. É, parece que é Begni. É Begni, né? Cirlei Santos, Rita de Cássia, e o Michel me ameaçando com essa música, mas eu ainda vou falar mais alguns nomes. E o Delberto Crisóstomo, Joézer Rangel, Angela Cordeiro, Sueli Nascimento, Monique Vidal, Getúlio Luiz, minha mãe, José Santiago, dizendo que o som melhorou, que ótimo, José Roberto Júnior, Cíntia Carucci, Angela Madeira, Célia Moraes, enfim, ó. E, ó, não podia faltar ele, Jorge Luiz do Carmo, nosso grande trabalhador da Rádio Rio de Janeiro. Acho que é um dos maiores voluntários que nós temos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos os ouvintes. Vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e autovistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-697121 Repetindo, Telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-697121 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com o CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares. podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas 20 reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde, Vânia. DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando o nome completo, telefone de contato e se possível e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto a presença do jovem na Casa Espírita, Ciência e Espiritismo. Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização e entenda por que progredir é lei. Essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM AM Sola da Fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte. Estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode continuar ligando, participando. Já tem ouvinte que mandou mensagem aqui pelo Facebook mas fez questão de dizer assim Estou ouvindo pelo radinho de pilha Ele está no radinho de pilha e está no Facebook está nos dois lados Então você pode continuar ligando Está ligando, participando O telefone é 3386-1400 3386-1400 A frequência da rádio para você que está ouvindo aí pelo rádio é 1400 AM E você também pode participar pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633 984-86-7633 Lembrando, tem um ouvinte aqui que perguntou se o WhatsApp pode ser usado em qualquer momento somente nos programas ao vivo Então, normalmente o programa sendo ao vivo naquele momento você vai poder participar pelo WhatsApp também E você, internauta ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioridejaneiro.am.br Inclusive, pelo site você pode ouvir no seu smartphone Não precisa mais de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro Acesse o site da rádio e você vai ter lá o link Ouça ao vivo também pelo seu smartphone Nós estamos falando sobre a terapia espírita dos passes Lemos no início o texto O Passe que está no livro Segue-me de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel em que ele diz o seguinte Ele faz uma citação de Jesus dizendo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças Jesus tinha por hábito em pôr as mãos e assim realizou muitas curas Isso está lá em Mateus capítulo 8 versículo 17 E diz Emmanuel Meu amigo O passe é transmissão de energias fisiopsíquicas operação de boa vontade dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício Então é muito legal a possibilidade que Jesus nos oferece a você que é um trabalhador da casa espírita de trabalhar servir e impor as mãos em nome do Cristo sabendo que tudo pertence a Ele que nada irá se realizar sem a vontade e a permissão de Jesus através da assistência que os bons espíritos nos dão no trabalho do passe Tem aqui diversas questões para nós trazermos mensagens Já vou começar logo pegando aqui forte com a Luiz O Jorge Luiz da Pavuna ele faz uma pergunta aqui interessante ele fala o seguinte Amigos qual a diferença do passe e do reiki? Tem muita gente que fala eu aplico reiki aí fica aquela dúvida é a mesma coisa não é a mesma coisa a Luiz e Guigino passe e reiki e aí? É o passe o reiki tem algumas diferenças na forma de aplicação mas o fundamento é o mesmo é a transmissão de energia a maneira muitas vezes até de encarar essa transmissão de energia também é diferente entre o passe espírita e o reiki mas o fundamento continua sendo o mesmo é a transmissão de energias que busca equilíbrio que busca o fortalecimento que busca a eliminação de energias negativas então é apenas uma questão de denominação e também da forma como é aplicado mas tem a mesma proposta num e no outro o princípio é o mesmo o princípio é o mesmo então vamos aqui a participação da Zineida de Vazlobo ela questiona o seguinte gostaria de perguntar se para dar passes é preciso gesticular de um lado para o outro e aí Nelson Tavares minha querida Zineida o passe tem uma sequência lógica e justificável hoje até pela própria ciência porque há diversos estudos em universidades brasileiras e em universidades também estrangeiras orientando esse procedimento no primeiro momento o chamado passe longitudinal que vai da cabeça para baixo fazendo movimentos verticais mais longos tem um objetivo específico que é o de dissolver eu não diria mas de me fugiu agora a palavra para o passe longitudinal dispersivo obrigado ele tem o objetivo de dispersar as energias que dificultam a absorção da energia de boa qualidade que será trazida em seguida bom feito esse momento a gente tem algumas orientações que é evitar o gesto em excesso porém você sabe que o movimento que a mão realiza isso influencia no tipo do passe a maioria dos passes a regra geral é de fazer movimentos circulares e isso tem uma função mas a bibliografia espírita traz orientação de que há depender da distância da mão do passe para o paciente nunca tocando nele e o movimento que se faz isso influencia na qualidade e na maneira como esse fluido vai ser recebido há orientações também de da velocidade com que esses movimentos são realizados tudo isso influencia de alguma forma mas isso é para quem tem uma orientação mais especializada porque o passe vamos chamar de padrão esse da bioenergia que é ministrado nas palestras e tal ele normalmente é em movimentos circulares sem exagero para não chamar a atenção do paciente e isso vai ter uma atuação muito específica de energia depois da dispersão dessas energias que não são adequadas não sei se eu cheguei até lá mandar um grande abraço aqui para o nosso Celso Martins lá de Niterói nosso escritor a quem nós muito temos admiração e respeito o Celso diz o seguinte eu estudei o Celso com a sua grupo de jovem lá no Centro Espírita Maria Madalena sua filha Silvana estudamos juntos lá a doutrina espírita grande abraço para ela a minha saudosa esposa Nelly Tavares Martins sem dizer a ninguém numa terça-feira de manhã no Centro Espírita João Batista na rua Dona Claudina número 103 no Meier tomou um passe na dor que tinha nos olhos que não era conhecida de ninguém e ficou curada quantos relatos eu já cansei de chegar no Centro Espírita passando mal acabado mas eu falava assim gente eu vou fazer o meu trabalho eu vou aplicar esse passe eu aplicava o passe eu ficava ótimo acabou o passe a dor voltou quer dizer me deram um jeitinho para aplicar o passe depois a dor é tua aguenta ela aí olha só essa questão aí que o nosso querido Celso Martins coloca nós quando falamos do passe espírita nós estamos falando do passe misto o médium pode até desconhecer esse problema de quem está recebendo o passe mas a espiritualidade conhece então esse direcionamento e essa intensidade e a colocação dessas energias a espiritualidade direciona com certeza agradecer aqui a participação da Vera de Niterói ela tinha perguntado o nome do livro o nome do livro foi Segue-me de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel a Edna do Valqueire também pelo telefone dizendo que certa vez ela estava se sentindo mal foi ao Centro Espírita tomar o passe e ouvi nitidamente me falarem que além do passe eu fizesse mais algumas coisas quando chegasse em casa quando acabou tudo eu comentei com a médium que me atendeu que o seu guia espiritual tinha me falado para fazer algumas coisas para minha surpresa ela me disse que seu guia não falava o que vocês acham que pode ter sido isto? certamente ela foi uma percepção espiritual dela da Edna se a médium disse que ela não fala e o espírito também não falou e ela ouviu alguma coisa durante o passe algum benfeitor espiritual acredito percepções é deu essa percepção para ela Gesselano de Nilópolis pergunta difícil Carlos Alberto Ferreira faz prece aí já vou te deixar em prece que aqui é assim empresário ouvinte vou tomar um passe agora na época do Gerson era mais fácil vou aqui confidenciar os ouvintes porque não tinha whatsapp não tinha nada disso o ouvinte ligava a Sheila ou quem estivesse no telefone anotava a pergunta num papel e passava para o Gerson aí o Gerson chegava para a gente e mostrava a pergunta então ele já preparava a gente quando eu não sabia eu falava eu não sei responder isso não aí ele ria me dava o livro mandava eu ler e eu ia lá e respondia agora não agora eu vou lendo aqui e vou botando o povo na furada porque eles não sabem o que eu vou perguntar então Carlos Alberto já está em prece ali o Gesselano de Nilópolis mas não é tão difícil assim não ele pergunta é real que os egípcios conheciam com eficácia o valor do passe é uma pergunta e ele continua com outra nós poderíamos dar passe nos nossos animais de estimação e nas plantas a Miranda quer gostar dessa daqui e aí Miranda gosta disso os egípcios conheci eles tinham técnicas de transmissão de energia com certeza eles tinham mesmo e agora essa questão do passe aplicar passe no animal a nossa energia a nossa composição vamos dizer assim perespiritual etc toda a nossa energia ela difere muito do animal e não não vejo assim que seja bom nós darmos um passe vamos dizer assim direcionado realmente vou dar um passe no meu cachorro porque ele está doente ou alguma coisa é muito perigoso isso até o animal pode até vir a desencarnar tá mas nós podemos dar carinho né o carinho quando falava aqui até anteriormente sobre a questão da mãe e o filhinho a mãe ela nem precisa impor as mãos no seu filho ela já irradia o próprio amor que ela irradia já é um passe e cura qualquer coisa né então eu não vejo assim que essa situação de nós darmos um passe nos nossos animaizinhos seja bom a nossa energia faça bem para ele mas carinho amor nós podemos dar isso com certeza ó muitas pessoas questionam isso da gente né evidentemente que as vezes como você bem colocou Carlos Alberto mesmo sem a gente querer a gente já está dando um passe então quando você está ali fazendo acarinhando o seu animal né você está envolvendo ele em amor não deixa de ser um passe não precisa fazer isso formalmente formalmente né exatamente então quando você está ali o seu animalzinho doente você está ali abraçando envolvendo ele em amor em carinho a espiritualidade os espíritos colocam isso pra gente existem espíritos que são responsáveis justamente por cuidar desses animais e eles naturalmente vão utilizar as energias necessárias para levar a ajuda que aquele animal esteja precisando porque somos todos filhos de Deus e todos iremos receber o amparo então fiquem tranquilos em relação a isso quanto as plantas o Aloysio já tinha citado lá no início diversas experiências com plantas a própria água com minerais a sensibilidade a essa energia é temos aqui a questão interessante também colocada pelo Marco Antônio Pereira de Duque de Caxias ele diz assim gostaria de saber se conflitos internos de divergência de opiniões entre os passistas da casa espírita pode influenciar a qualidade do passe fiquem na paz do mestre Jesus então está dando passe lá eu Carlos Alberto Nelson Tavares e Aloysio Guigino estamos discutindo um ofendendo o outro um com raiva do outro aí chega na hora do passe vamos lá dar passe vamos matar todo mundo Aloysio olha não vai matar todo mundo porque a espiritualidade não vai deixar tá bem mas acontece o seguinte que tem há prejuízo há não há dúvida que há porque nós no passe espírita nós estamos doando energias que nós estamos transmitindo e que a espiritualidade através de nós está transmitindo então se nós estivermos desequilibrados nós falamos isso aqui anteriormente nós só damos aquilo que nós temos então se nós temos energias desequilibradas a tendência é que nós estejamos transmitindo energias desequilibradas apesar de que a espiritualidade vai filtrar isto também ela não vai deixar que aquele que está recebendo o passe seja prejudicado por isso mas que atrapalhe atrapalha vai ter que responder cada um tem que responder pelos seus atos temos aqui uma outra participação interessante até uma de real ela diz sou médium passista no dia de estudo e passe na casa a qual frequento neste dia entrava uma senhora que assim que ela entrou automaticamente olhei para ela porque ela me chamou atenção ela vinha andando com muita dificuldade sentindo muita dor na hora do passe ela foi direcionada para mim ela já estava olhando a moça e na hora do passe foi exatamente para ela dando o passe nela senti uma dor tão aguda mas me controlei acho que ela saiu depois do passe bem aliviada e eu mas não senti ela não sentiu mais nada depois e aí Nelson isso pode acontecer se você está aplicando o passe e receber essas impressões a atuação mediúnica de uma forma geral exige uma dilatação vamos chamar assim do perispírito para que a atuação do perispírito do médium entre em contato com o do paciente e essa transfusão de energia se dê dessa forma essa é a ideia básica aliás de toda atividade mediúnica e não é diferente com o passe quando a gente entra em contato o perispírito do médium com o perispírito do paciente pode haver essa absorção também essa sensação mediúnica da dor mas em uma casa espírita equilibrada a assistência espiritual não vai permitir que o médium saia afetado por essas dificuldades mas a sensação e até a compreensão da dor do outro é também um mecanismo da espiritualidade para que a gente possa se solidarizar e compreender como é que esse trabalho de amor pode funcionar mas repito uma casa orientada bem orientada o médium não pode sair prejudicado pelo trabalho do passe então vamos seguir aqui a Cris Cascardo pergunta o seguinte ela está ouvindo aqui pelo facebook também gostaria muito de dar passe seria muita pretensão minha ou posso continuar com essa vontade para ajudar ao próximo estuda a doutrina enfim e aí Carlos Alberto ela está perguntando se é pretensão dela que ela gostaria muito de colaborar no trabalho do passe não todos nós podemos dar o passe todos nós podemos dar o passe há casas espíritas que quando nós ingressamos nos trabalhos nós começamos pelo passe depois nós vamos nos direcionando também para outros outros trabalhos outras tarefas mas isso aí todos nós podemos dar passe e ó lembre-se de uma coisa muitas vezes sem saber sem a técnica quantas vezes nós damos o passe quando nós imprimimos a nossa vontade em ajudar o outro em amenizar a dor do outro e a gente está dando um passe pela nossa vontade Kardec ele fala sobre aquela questão da mediunidade curadora quando ele diz que há pessoas que realmente podem curar pelo olhar pelo toque etc tem o livro dos médiuns livro dos médiuns mas todo aquele que realmente ama os verdadeiros crentes ele usa esse termo mas os que tem amor sentimento poderão curar também e até curar-se e curar-se com certeza com o maior beneficiado quando a gente dá uma topada em algum lugar o que a gente faz a gente imediatamente vai e começa a passar a mão e esfregar o lugar atingido tá certo e com pensamentos de que aquela dor passe não é isso? isso mesmo é um passe não deixa de ser é um autopasse Maristela está colocando aqui nós espíritas deveríamos estudar mais sobre o magnetismo assim como fez Kardec muito bem lembrado para entender como funciona o passe é a Maristela vamos lá agradecer aqui também a Ana Paula Menezes esposa de André Afonso Monteiro está lá acompanhando com o seu filhinho que nasceu aí há pouquinho tempo mas já está aqui no nosso mundo nosso João Guilherme um grande abraço está fazendo pergunta não ainda não faz pergunta o João Guilherme por enquanto não é deixa eu ver aqui o Jorge Luiz está colocando também muita coisa aqui é muita gente eu estou tentando aqui a Índia Lopes também agradecer a Cristina de Irajá é é aqui vamos ver parabéns pelo tema trabalho na Casa Espírita aplicando passes de cura e temos vários depoimentos de pessoas que obtiveram melhora de suas dores obrigado e continue nos orientando através desse programa maravilhoso interessante essa questão do passe de cura todo passe de certa forma é de cura nós muitas vezes você lê o livro Missionários da Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz vai lá no capítulo sobre passes e você vai verificar o quantos casos que a gente entra na sala do passe se quer termos noção dos benefícios que estamos recebendo de doenças que temos e sequer sabemos vamos aqui tentar olha, hoje eu peço muito perdão porque não tem como eu estou aqui olhando o Facebook o Nelson Tavares vendo junto toda hora entrando participação agradecer o Luan Alves Cirlei Santos Célia Lopes Leonida Duarte Dona Elisabeth Tavares você conhece o Nelson Tavares? conheço minha mãezinha um grande abraço a Dona Elisabeth Tavares Cláudia Portugal de Andrade Leonida Duarte muito obrigado pelo carinho Gabriela Fialho Marissa Fernandes Judite Alves lá de da Paraíba Sônia Costa da Silva Rita Aparecida Selma Renata Gilmar Pereira Maria Fernanda a Dona Maria Eugênia que participou aqui pelo WhatsApp um grande abraço a Edilane de Petrópolis a Edilane Tavares perguntando sobre como se inscrever no Clube da Fraternidade o Clube da Fraternidade são aqueles ouvintes que gostam da nossa programação e querem ajudar a manter a Rádio Rio de Janeiro que ela possa dar conta dos seus altos custos então a gente pode participar do Clube da Fraternidade ajudando a Rádio se você não estiver conseguindo Edilane é só você dar uma ligadinha para Sheila ela está lá no telefone ela vai dar toda a orientação para você que quer participar do Clube da Fraternidade e qual é o número? 3386-1400 3386-1400 Estava o Aloysio apontando eu não entendi nada aí o Nelson o Eduardo está meio lesado eu vou falar diretamente o Nelson entende não basta apontar ele captou o pensamento aqui a Elidir também agradecer Lourdes Bernadette eu estou tentando falar o máximo que eu posso aqui mas é muita gente graças a Deus o Alexandre do bairro de Campo Grande dizendo que ouve sempre a Rádio Rio de Janeiro e a pergunta dele é a seguinte por que o médium aí ele fala aqui o nome de um médium famoso deu uma entrevista tentando desmentir Chico Xavier dizendo que as cartas psicografadas para as famílias eram tudo uma farsa enfim isso aí não cabe nem a gente discutir até Jesus né Luiz Jesus era acusado de servir aos demônios enfim se até Jesus era atacado qualquer um de nós está sujeito a passar por isso esse caso eu acho que merece aí uma colocação porque nós temos aí dentro da do movimento espírita por vezes companheiros que se tornam dissidentes por alguma razão não vou entrar no mérito das razões e no caso aqui existem médiums certo que fizeram obras lindíssimas certo através da psicografia através de outras formas da mediunidade e que num determinado momento por alguma razão adotaram caminhos outros e para se auto justificarem começam então a acusar é o caso que nós encontramos ou são casos que nós encontramos sem citar nomes dentro da doutrina ou dentro do movimento espírita e que nós devemos ter muita atenção com relação a isso a Célia Lopes dos Santos está perguntando se uma pessoa adoentada pode aplicar o passe aí depende do problema não é Nelson? o ideal é que não porque como a gente já falou aqui ninguém oferece aquilo que não tem quando a própria pessoa precisa de auxílio o ideal é que ela se torne deixe de ser passista e se torne paciente mas há determinados tipos de doença que não afetam diretamente o passe isso é importante que seja avaliado pelo dirigente do trabalho de maneira responsável até porque por exemplo como eu citei eu já cheguei no centro espírita com muita dor de cabeça mas não era nenhuma doença que me impossibilitasse de aplicar o passe se você me permite Eduardo o próprio André Luiz narra que alguns pacientes já tem a sua ligação com o médium feita desde o dia anterior e nesse sentido alguns sintomas não é doença que o médium sente se refere a essa aproximação espiritual não é propriamente uma doença agradecer também aqui a Edna do Valqueire a Vilma de Niterói também que acabou de ligar a dona Elisabeth Tavares está perguntando aqui gostaria de saber porque quando eu vou uma sessão espírita eu durmo só acordo na hora do passe não é falta de interesse não pelo menos ela acorda para o passe não Luiz já é alguma coisa então Nelson vamos acordar a sua mãe não deixa ela dormir não eu vou quando eu vou eu vou então a gente acorda ela é a Vera Lúcia também de Magé na escuta do programa agradecemos tem aqui o Luan Alves ele diz assim um abraço carinhoso do jovem e contínuo ouvinte de vocês Luan Alves da Penha com meus 17 anos nada melhor do que aprender com vocês nós é que agradecemos Luan muito bom ter aí jovens estudando doutrina espírita eu comecei mais ou menos nessa sua idade aí também 30 segundos para Carlos Alberto Nelson Tavares e Aloysio para as despedidas bom o nosso querido passe é aquele em que vai nos revitalizar é aquele que conscientemente nós vamos trabalhar dando nosso amor dando nosso carinho para todos aqueles que nos buscam assim como Jesus fazia todos os seus pacientes Nelson o passe faz parte da complexa terapêutica espírita mas ele não é um ato de passividade receber o passe e recebê-lo de forma eficiente depende da maneira como a gente se coloca diante dessa atividade que a gente também aprenda a receber passe não apenas a dar passe Aloysio o passe é importante que nós relembremos algo que nós todos nós sabemos de modo geral mas é sempre bom relembrar quando nós vamos aplicar ou vamos receber o passe nós devemos nos preparar para isso porque nós devemos ter uma sintonia nós devemos estar receptivos nós devemos estar em condições de doar o que há de melhor por isso na casa espírita de um modo geral de um modo geral o passe é após a reunião pública onde a pessoa entra em harmonia em tranquilidade e se prepara para receber o passe quinta-feira debate na Rio uma da tarde com Cristiano Moreira falando sobre o amor ao próximo muito obrigado a todos vocês prezados ouvintes até lá debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro